Já tá rachada É pra bater no paredão E no seu coração Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro dedo Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que balou pela metade, cê imagina o resto É a saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, dá pena do fim Agora nosso padre, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Não tá rachada Eu tô rachada Tô saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, dá pena do fim Agora nosso padre, casando na igreja Não vai ser pendurado Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira 7, 3, 9, 9, 8, 11, 18, 92 Tamo junto, Saga É o enxorar E a cara rachada Tá batendo o paredão Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Andara em music O número um Batinha o céu Estourado Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotado Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? É tá rachada Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver, eu não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver O meu barbeiro é Josué O meu barbeiro é Josué Academia em Barba Shoppe Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver, eu não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Já tá rachada E bi uma vez Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Um Andaraí Music O número um Força de dois Uma serenha, uma senha Outra, uma filha sua Sua Um olho igual a meu E a boca sua Não te trocaria Por nada Por nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta 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 Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra Uma filha sua Duas Um olho igual a meu E a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca É pra bater no caridão Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Teu olhar Desejar Deus nascerá do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Loco de amor a ser No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Loco de amor a ser No castelo de areia Na quebrada da maré E vem é Diguiu Andaraim Bisc O número 1 Dos paredões Yeah 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 Oh 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 Desejar Deus nascerá do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Loco de amor a ser No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Loco de amor a ser No castelo de areia Na quebrada da maré E aí Hehehe E aí Gel Nunca significou nada quando eu tenho sentimento É que contigo, tudo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar É que contigo, tudo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar Tamo junto, bitinho E da Iphone bang Não sou covarde, isso é mentira Baixa essa voz que odeio baixaria Tô indo embora e dessa vez sem volta Mas se quiser me convencer A hora é agora, pegue esse ódio, essa fúria Aproveite a raiva, cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual, quando cê fez pra me prender Me pegue esse ódio, essa fúria Aproveite a raiva, cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual, quando cê fez pra me prender É pra bater no calidão E pra bater no coração Não sou covarde, isso é mentira Baixa essa voz que odeio baixaria Tô indo embora e dessa vez sem volta Mas se quiser me convencer A hora é agora, pegue esse ódio, essa fúria Aproveite a raiva, cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual, quando cê fez pra me prender Faz exatamente igual, quando cê fez pra me prender Me pegue esse ódio, essa fúria Aproveite a raiva, cai de boca na minha boca Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual, quando cê fez pra me prender Faz amor comigo até de mes什么 Faz amor comigo até de� e abandonar Faz amor comigo até de morning Faz amor com você Faz amor com você Faz amor com você Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor, e o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor, e o passatempo que nunca passou Já tá rachada pra bater no paridão Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral, que a gente é só sexo Cê fala amor mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista, mas só saudade sabe ele de cor que sou eu O que sua boca xinga o coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor, e o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor, e o passatempo que nunca passou Andar em music, o número um dos paredões Cê fala amor mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista, mas só saudade sabe ele de cor que sou eu O que sua boca xinga o coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor, e o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor, e o passatempo que nunca passou Ela tá rachada Me chama pra base, eu vou te deixar bem louca O bolão fininho, tu já vem tirando a roupa O bolão tá com força, eu vou botar pra machucar O bolão tá com força Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda planta de época Eu faço louco de quinho, com amor e carinho, nós dois no escurinho Eu faço louco de quinho, com amor e carinho, eu vou botar pra machucar Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho O bolão tá com força, eu vou botar pra machucar O bolão tá com força, tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda planta de época Eu faço louco de quinho, com amor e carinho, eu vou botar pra machucar Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Vou botar, vou botar, vou botar Pegue paridão Legenda por Fábio Acá Amigo Jesus, Tu és o meu amigo verdadeiro Eu andava triste, não sabia o que fazer Sabato de fogo canjado na mão, olha aí o barão Sabato de fogo canjado na mão, olha aí o barão